Vai ser enterrado agora há pouco, daqui a pouco, o corpo do menino de seis anos que foi atropelado ontem à noite em Fernandópolis. O repórter Kleber Luiz está ao vivo, direto da nossa redação e tem todo... ... vai ser daqui a pouquinho, uma e meia da tarde, no cemitério da Consolação, em Fernandópolis. Segundo informações da Polícia Civil, a vítima, esse menino de seis anos, o Otávio de Sá Silva, ele estava com o avô dele para uma avenida movimentada ali de Fernandópolis, a Líbero de Almeida Silvares. Ele estava em um patinete, o avô seguia à frente e logo atrás, quando acabou sendo atropelado por um carro. A informação que a gente tem é que o motorista do veículo chegou parar, ficou ali no local, enquanto o SAMU chegava. O menino chegou a ser levado em estado gravíssimo para a Santa Casa de Fernandópolis, mas infelizmente morreu logo após dar entrada ali no hospital. Inclusive, o caso chocou toda a cidade, não é para menos. A prefeitura chegou a emitir uma nota de pesar... Então, realmente mexeu com toda a cidade, com toda a região. Eu estava dando uma olhada em Fernandópolis, o número de acidentes com mortes, inclusive dentro da cidade, chama a atenção. Foram pelo menos oito mortes, segundo o levantamento, somente neste ano, em acidentes dentro da cidade. Número elevado devido ao porte ali do município. A gente chama a atenção até para esse problema, para que as pessoas respeitem a sinalização e se houver alguma falha também, para que o poder público possa... ...pela perda dessa criança e alerta aí para todo mundo que faz o trânsito, né? Então, a gente chama a atenção até para o trânsito que faz 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 o tr